Olá, amores e amoras! Bem-vindos no canal! Olá, Andréia! Apaixonada por animais! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre nomes de calopsita. Qual o nome da sua calopsita? Gente, antes de falar sobre esse tema tão legal, tão importante, né? Porque toda calopsita precisa ter um nome. Eu quero te falar que agora o canal tem caixa postal. Você que é inscrito fiel, você que gosta do meu trabalho, você que gosta dos meus bebês. E você sentir no seu coração uma vontade de enviar um carinho. Esse carinho pode ser um cartão, um postal, pode ser uma carta, pode ser um presente pra mim ou pra eles, enfim. O que o seu coração sentir vontade, você do Brasil e do mundo inteiro, é só enviar nessa caixa postal que está aqui embaixo, tá bom? Tudo que eu for recebendo, tudo que eles forem recebendo, eu vou trazer aqui no canal pra mostrar pra vocês a minha gratidão, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve desse lado, curte desse e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Gente, como escolher o nome de uma calopsita? No universo de tantos nomes, fica até difícil a gente escolher um pra cada um. Mas é necessário. É necessário porque muitas pessoas falam assim, ah, eles não entendem o nome deles. Entendem sim, com certeza uma calopsita ela é capaz de identificar, perceber o nome dela. Eu já fiquei sabendo que tem algumas calopsitas por aí com os nomes dos meus bebês. Tem calopsita que ainda a pessoa vai ter, o bebezinho acabou de nascer, mas a pessoa já escolheu o nome, que vai ser Sam. Né, Adenite? Minha linda Adenite falou que o bebezinho que ela vai, que até nasceu hoje, quando ela fez a, está fazendo a negociação com a nossa linda Nazaré. Falou pra Nazaré que queria ter uma calopsita macho e falou pra mim que o nome seria Sam. Então, gente, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas já colocando o nome das suas árvores, dos seus bebês, com o nome dos meus bebês. Então, se você aí é inscrito fiel do canal, você está pra ganhar uma calopsita, ou você está com os filhotes já em casa, quem quiser colocar o nome dos meus quatro bebês, eu vou ficar muito, hiper, mega, super, blaster, feliz. Aí você talvez está chegando hoje e está perguntando, mas qual é o nome dos seus bebês, André? Eu vou falar pra vocês. O Samer, que está lá, não sei se está dando pra vocês verem, ele está dando pra viver, ele não quis vir filmar. Samer, Radassa, que é essa daqui, Flipper e Sam, que estão aqui em cima. Então, se vocês aí, inscritos fiéis, que gostam dos meus bebês, quiserem homenageá-los, colocando o nome dos seus bebês, do nome deles, eu vou ficar muito feliz. Fala comigo lá no Facebook que você colocou, tá? Já conheço o Samer, da nossa linda Josiane, né? Ele se chama Samer, em homenagem ao meu Samer. Então, isso tudo parece, assim, coisas tão simples, mas as coisas mais importantes na vida, pessoal, são as coisas mais simples. E eu fico muito feliz de saber que tem pessoas dando o nome dos seus bebês com os nomes dos meus bebês. Então, continue, gente, continue, tá? Quero ver muitos Flipper, muitos Sam, Radassa e Samer espalhados pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Então, vamos homenageá-los, se você gosta deles quatro. Então, vamos começar a homenageá-los, porque eles merecem. São bebês muito lindos da mamãe. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo da mamãe. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi pequenininho. Foi só sobre nomes, tá bom? Bom, novamente falando, se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha. Já são mais de 700 vídeos. Tudo muito simples, mas tudo feito com muito amor, carinho e respeito por você aí do outro lado e pelos animais. E, novamente falando, agora com a caixa postal vai ser mais fácil o nosso contato. Vai ser maravilhoso. Ontem eu conheci uma inscrita do canal pessoalmente. Gente, foi incrível, foi sensacional. A gente se divertiu, viu muito. Ela, assim, a Lorena, muito, uma pessoa muito especial. Lorena, um beijo pra você. Foi muito bom te conhecer pessoalmente, porque a Lorena mora no Rio, pessoal. Eu sou carioca, então ficou fácil de encontrar com a Lorena, porque ela é carioca também. E a gente mora, não mora muito perto, mas mora dentro do Rio, então foi mais fácil. Então, um dia eu espero, assim, poder encontrar com muitos de vocês, vocês cariocas ou vocês de outros estados que vieram aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe, na verdade, um dia a gente possa fazer um encontrão dos inscritos do canal. Quem sabe, né? Não é uma promessa, que eu não prometo nada que eu não possa fazer. É um quem sabe, é um desejo, né? Então, quem sabe, um dia a gente faça um encontrão no shopping aí, né? Do pessoal do Rio de Janeiro, ou pessoal que esteja no Rio de Janeiro, pra gente se conhecer. Passar uma tarde divertida, rindo, conversando. Principalmente falando das nossas amadas calopsitas, não é verdade? Então, gente, vai ser maravilhoso. Isso, então aguardo vocês, aguardo a curtida de vocês, aguardo o carinho de vocês lá na caixa postal. Pode enviar tudo, mas tudo mesmo, gente. Não tenha vergonha se você só tiver um cartão postal. Pode enviar tudo que você enviar de um cartão postal a um presente. Tudo vai ser valorizado. Tudo vai trazer aqui com gratidão e te agradecer pelo teu carinho de você ter enviado. Pra mim e pra eles também, tá bom? Porque eles merecem. Eles merecem, 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 merecem. Né, minha filha? Gente, beijo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Volte sempre. Compartilha, gente. Você gosta do canal? Você gosta muito desse canal? Então, compartilha, gente. Mas compartilha muito. Mas muito mesmo. Tá? Ajuda, traz pessoas aqui pro canal pra que mais pessoas venham conhecer os meus quatro bebês. Tá bom? Traz. Eu conto com você, hein? Conto com a sua ajuda pra você me ajudar a divulgar esse canal. Então, beijos enorme. Que meus bebês já foram pro chão. Ah, estão voando. Vamos ver se dá pra vocês verem voando. Beijo, gente. Enorme. Meu, da Radassa. Olha os nomes. Pra quem quer colocar o nome deles. Radassa. Radassa. Flipper. Sun. E Summer. Esses são os nomes. Os nomes dos meus quatro bebês. Eu espero que tenham muitos por aí espalhados no Brasil e no mundo, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Radassa. Beijo, Radassa. Olha a minha Radassa. Tchau, gente. Olha a minha Radassa, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Deixa o momento de ligar agora a câmera. Tchau, tchau.